E aí E aí E aí E aí E aí O serviço é serviço, tá? Não, profissional, profissional. Agora, se você se bater de frente aí na rua, não, agora se ele quer te pegar, quer se bater, bate o ponto, vai lá pra frente. Vai na arena lá, tem arena. Deixei pra trás, mano, pra mim, não é poucas, mano. Quem subiu foi ele, eu até deixei pra trás. Agora, pô, coloca a rádio, mano, porque é o capo reto, a gente se comunica na rádio, mano. A rádio é mesmo? A rádio é mesmo? Qualquer um aqui. Bateu o ponto, não pra na rádio. A rádio é mesmo? A rádio é a oito aí, meu? Sim. Vou lá, vou lá, bateu o ponto lá. Eu tô liberado? Tá, tá liberado. Valeu. Tá liberado. O discorde é mesmo? Não, não, acho que é o... Não, mudou. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma, rapaziada, ela tá nervosa. Rapaziada, ela tá nervosa. Pode PTR? Isso. Agora o que não tá tendo comigo? Recusa a cometer o mesmo erro. Fica porra, pessoal. R-Trance. Pô, Dido, vai aonde? Vai na frente, mano. Vai na frente. Faz a modelagem, mano. Ô, Steve, vai da porta. Vai pra lá de fora. Vai pra lá de fora. Passa na modelagem. Passa. Vou deixar vocês aí, mano. É Steve, cadê é Steve? Vai na porta, Steve de branco. Vou não, vou não. Pra cá. Firmesa. Eita porra, velho. Tá bom. Vai, velho. Vai, velho. Que Deus. Ah, o que vai te depositar? 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 Opa. Fala. Opa. 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 Eu ia com vocês junto atrás, mano. Vou dar pra mim no porta-mala aí. Deixa eu ir no porta-mala aí de vocês aí. Não, tem um cara no P3 daqui. A partir do dia 13, velho. 10 já não pode não. Tá, não pode também não. Depois volta. Vou embora na casa. Ah, bora todo mundo ir numa barca sem... Ah, faz a modelagem na rádio então, rapaziada. Faz a modelagem na rádio então. Só um marca, só um marca. Que é RU de disparo. Só um marca aí. Só o P3, só o P3. Desmarca... Desmarca aí, rapaziada. Desmarca aí, desmarca aí. E bota todo mundo o sinto. Eu tô de sinto já. Tem que acostumar. Rapaziada, qual é o RU de disparo? Vamos fazer o seguinte. Vamos com calma, demorou. Não precisa... Se eu afobar. Beleza? Vou pegar em um canto primeiro. Como é uma área de zona vermelha. Código 5. A gente já viu. Não tenta fazer muita abordagem. Já viu a pessoa. Já tenta fazer o... O troteio pra matar, demorou? Como já é o RU de disparo. Já é uma área de zona de risco. Percebe? Percebe. Percebe. É... Disparecer. Bora, bora começar. Bora, rapaziada. Com calma. Tranquilidade. Que eu acho que é dentro de uma facção. É dentro da facção. Tô do lado da facção. Eu dou outro lado da facção. Tô do lado da facção. Irmão, irmão, abordagem rotina. Vai! a parede todo mundo aí prende todo mundo aí os três prende os três vai todo mundo juntinho aqui por favor vai para mim é para a sua segurança viu pessoal faz a vasculha aí o pessoal fica de hoje aqui ó e aí 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 é uma roupa aí que eu botei num colega meu que me deu é o que colega você tem que fazer a segurança o Steve tá ali se jogando na viatura o Steve tá ali se jogando na viatura o Steve tá ali se jogando na viatura como sempre é o Steve acho que ele foi dar uma volta pra ver como é que tá o Steve tá ali se jogando na viatura o Steve tá ali se jogando na viatura o 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